Com muito treino, dedicação e vários toques de glitter... Glória Gu e Alexia Twister. Elas transformam sonhos em realidade. Tô pensando aqui o que me espera nessa casa. Hoje eu sou um adulto, livre, e me encontrar no mundo artístico como drag, pra mim é um sonho. Oiê! Quais são seus talentos? Quando eu penso na drag, eu penso em multi-arte. Ramona é loira, Ramona é morena. Ramona é uma fênix. Eu sei algumas coisas que eu gosto, eu sei algumas coisas que eu não gosto, mas eu não tenho certeza de quem eu sou como drag. Tá passando por um turbilhão de emoções, né? E ele se deu lindo e foi emocionante. Ah, eu me preocupo bastante, viu? A gente tá buscando fazer de drag a libertação dele. Eu tenho muito o que aprender, na verdade. Ah, então esse é o momento. É drag, não é fácil. Nós, como suas madrinhas, nos comprometemos solenemente a te auxiliar, sem desafinar, até que você seja digna de usar a sua corona. Hoje é o dia que eu me encontrei. Sim, é disso que eu tô falando. Nasce uma rainha.